Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Rapaz, o bambu tá gemendo, o assunto é o nosso país vizinho, a Venezuela, né? O negócio tá pegando lá a oposição, tomando as ruas, coisa que aqui, se você fizer isso aqui, é golpe. É o tal chamado golpe, né? Mas lá a gente sabe o que aconteceu, Estados Unidos, muitos países pedindo transparência nas maquininhas, transparência, né? Mostrar ali os papel que tem, os papelzinhos pra comprovar, pra ver se realmente o cidadão lá ganhou mesmo, né? Só que a população tá inflamada e a gente tem algum tipo de esperança de que isso cause alguma coisa a favor de quem paga os impostos no país, né? De quem faz a máquina pública girar de verdade, que são as pessoas. Nada, porque nós estamos numa condição prévia de virar, sei lá, prisioneiros políticos, ou ser processados, ou acabar o que quer seja. Lá eles não estão podendo questionar. Esse é o problema. É que chegou um momento de ebulição, um momento de cansaço tão grande, que as pessoas praticamente estão vivendo aquilo que o Hegel falava, que é a dialética do senhor do escravo. Qual é o problema da dialética do senhor do escravo? O cara é escravo enquanto ele perde tudo. No momento em que ele sente que ele está perdendo a vida e não lhe resta mais nada, eu já perdi a vida, então eu vou. E ele enfrenta. Lá eles já estão vivendo o limite da dialética do senhor do escravo do Hegel. E eu não sou hegeliano nem marxista, pelo amor de Deus. Mas era o que ele falava, é o que está acontecendo lá. Por que que eles estão indo? Porque eles já perderam tudo. Por isso que eles estão fazendo essas manifestações. Por que que o cenário pro Maduro é perfeito? Por que ele afastou todos aqueles que ele está dizendo, olha, são críticos meus, aqueles que estão do Foro de São Paulo, estão me enchendo o saco, também não quero relacionamento. Porque para o Maduro ele só precisa de dois pilares para se preservar. A Patrícia? Não. O primeiro pilar, dinheiro. O segundo pilar, quem lhe dá esse dinheiro? E ele já tem os dois países que configuram também, cada um, uma representação de um dos pilar. Que é a Rússia e a China. É só disso que ele precisa, no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos precisam comprar petróleo aqui, porque eles não querem usar a sua reserva estratégica. Porque eles podem usar a sua reserva estratégica. Eles não precisariam. Mas por que que eles vão usar reserva estratégica para não comprar petróleo de cucaracha? Porque também esse governo que está nos Estados Unidos está pouco se lixando para a América Latina. Então ele está nem aí. O Trump não está nem aí para a América Latina, mas pelo menos ele não enche o saco. Ele trabalha com respeito à questão dos fundamentos e dos interesses do seu país. Esse indivíduo que está aí, não. Então ele está se lixando. Aí é que está o detalhe. China e Rússia têm quase duas centenas de bilhões de dólares investidos lá. A Rússia tem quatro concessões. Tinha, pelo menos, quatro concessões de campo de petróleo. A China investia tudo lá na Venezuela. E os dois precisam da Venezuela por uma razão. A China apenas para ter insumos, para ter matéria-prima. E a Rússia, porque é um ponto geoestratégico-chave. Como assim geoestratégico? É pensar o espaço e a posição dos países no mundo pensando a defesa e colocar tropa. Se lembra quando tentaram derrubar o Maduro e o Guaidó avançou, que a Rússia mandou o maior cargueiro do mundo, o maior bombardeiro do mundo, que é o Tupolev, mandou para lá e mandou uma série de oficiais para lá para dar conselhos estratégicos para o exército bolivariano? Para a Rússia, a Rússia está se lixando para a ideologia. Por exemplo, isso se for fofoca, pelo amor de Deus, mas correu em 2011, 2012, uma fofoca de que os russos mandaram uma embarcação para lá, receberam os oficiais venezuelanos, os oficiais venezuelanos que quiseram encher o saco dos russos, tomaram um pau, saíram de maca. Ou seja, os russos não estão preocupados com questões ideológicas. Eles estão preocupados com... A coisa ficou russa. Agora, em linhas gerais, a Maria Corina Machado, ela ficou inelegível, por quê? Porque ela apoiou o Guaidó. Ela falou que o Guaidó ganhou a eleição. A Maria Corina Machado, ela ficou inelegível, porque ela colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral venezuelano. Jair Bolsonaro está inelegível por quê? Vale lembrar que no ano passado, que exército veio fazer uma incursão na Amazônia? O chinês. O chinês. Quanto falta para a gente virar a Venezuela? Pouco. O que falta para a gente virar a Venezuela? Falta muito pouco, Pabinato. Esse exemplo que vem da Venezuela é um triste exemplo, um exemplo que nos ensina muito como o Brasil pode chegar a um estado de coisas assim. Falta muito pouco. A Venezuela, essa erosão do Estado Democrata da Venezuela não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo. Mudança da Constituição para permitir reeleições indefinidas. O processo de aparelhamento do organismo estatal, esse CNE lá que é dominado também por uma sécula desse ditador. As forças militares também foram pouco a pouco sendo aparelhadas. Não foi da noite para o dia. E as instituições ditas democráticas viraram apenas uma casca, né, Pabinato? Uma casca, né, então você legitima o poder da ditadura, o ditador, com a aparência de processo democrático, com a aparência, como se o sufrágio, né, fosse só o sufrágio que representasse a democracia, quando a gente sabe que não é, né? A democracia resiste por ela própria. Como você disse, qual o problema? Qual o problema de se questionar um processo eleitoral? A validade do processo eleitoral? A auditoria da taurna aqui no Brasil? Não, não se pode falar. Não, você vai para a cadeia, você vai ser punido. Então, falta muito pouco aqui no Brasil. Ainda existem algumas instituições aqui que podem segurar um pouco esse processo, mas falta pouco. Por exemplo? Boa pergunta, boa pergunta. Você estava dizendo, é de um voto. Senado. Senado e sem nada. É. Você vai falar, Câmara, vou te amarrar na minha Câmara com Arthur Lira. É verdade. Você vai falar OAB. OAB trocou de nome, agora é Modes. É. Quem vai parar esse processo? E eu fico revoltado com um político eleito que fica colocando a esperança no Trump, Gisele. O Trump não vai mandar os mariners aqui. É um erro que a gente comete, um erro crasso. Porque, tá, tudo bem, a gente está vendo lá a volta do Trump para lá e é uma boa coisa. Porque, por exemplo, se o Trump estivesse no poder no lugar do Biden agora, certamente ele já teria se manifestado contra, de maneira muito expressa, falando sobre ditadura. E aí a gente tem um país do tamanho dos Estados Unidos, a potência dos Estados Unidos falando a respeito de uma ditadura. Isso já aconteceria. Mas a direita brasileira não pode se fiar nisso, se fiar no que vai acontecer lá no cenário americano para mudar aqui. Ela tem que agir a partir do que ela tem em mão e realmente trazer a democracia. Isso que você trouxe da democracia é muito importante. Porque, assim, a ideia que se tem de democracia da esquerda é que você vai exercê-la a cada quatro anos apertando um botão numa máquina. Isso não é a democracia. A democracia é quando dentro de uma malha social, ou seja, quando dentro da sociedade brasileira você tem o direito de ser opositor ao governo. Você tem o direito, não é nem só de ser opositor, mas você tem o direito de defender a sua filosofia política, seja ela qual for. Então, quando eu tenho essa pluralidade, aí sim, pluralidade de ideias dentro dessa sociedade, e isso é respeitado, aí a gente começa a falar a respeito de democracia. Se eu podo isso, significa que tem alguém que está impedindo não só de acontecer aquela filosofia, mas das pessoas pensarem mesmo, é a sua existência que não pode estar ali. As ideias não podem coexistir. E a direita brasileira se esquece um pouco disso também, acha que fica batendo essa tecla da democracia, mas nem ela mesma está sabendo direito o que é a tal da democracia e fica se fiando em hipóteses, fica se fiando em hipóteses. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até o final do ano. A direita brasileira se perde em uma coisa simples. Porra, é só ler, olhar o termo. Democrato. Crato é poder. Não é demarquia. O povo não governa. Se o povo não governa e ele tem o poder, qual é o poder que ele tem? Controlar os seus governantes. Mas o demo no Brasil não é do grego. É do latim. Demo no grego é povo, no latim é satanás. Já que eu me meti aí, por que eles confiam apenas ou eles reduzem a democracia ao sufrágio? Porque para eles, o que interessa, a lógica deles é o seguinte, enquanto existe Estado, é o governo de pessoas sobre pessoas. Então só vai existir a plenitude quando o Estado não existe mais. Ora, então todo Estado é uma ditadura. Se todo Estado é uma ditadura, mesmo o Estado da democracia burguesa para eles é uma ditadura, então nós temos que derrubar o Estado colocando uma ditadura do proletariado que é democrático. Por quê? Porque é a imposição da maioria sobre a minoria. Por isso que para eles a democracia é só voto. Porque nunca a cada quatro anos a maioria diz o que quer. Só que sem ser a maioria que segue a mesma filosofia, que é a filosofia marxista. Só para ilustrar uma coisa de tão sério que é... Desculpa, minha irritação não é contigo aqui. Não, imagina, é com tudo. Não, imagina. Só para ilustrar o porquê é tão sério o Senado ficar calado e porquê isso prejudica tanto a gente. O ministro Toffoli, ele fez aquela declaração explicando o porquê o STF seria legítimo para legislar. Ele não fala a palavra legislar, mas na prática é isso. Ele explica o porquê que o STF pode interferir nas outras instituições da democracia. Ele fala que é porque nós passamos por uma sabatina pelo Senado, o Senado foi eleito pelo povo, você vota, o cara ganhou o voto, ele entra, acabou, é assim que funciona o Senado. Sendo assim, ele teria de tabela também a legitimidade do povo. Então, quer dizer, o silêncio do Senado faz com que o STF ache que tem legitimidade para legislar, para interferir em questões que não competem ao STF. E a gente vê o tamanho da gravidade da coisa, porque ele falou isso e o Senado continuou em silêncio. Ele faz um jejum das palavras. Mas o STF no Brasil, ele foi para o mesmo espaço, desculpa, foi para a mesma nárnia que a democracia. Porque o que é o STF, se não os ministros que o compõem? Os ministros que o compõem tem que ter notável saber jurídico. Aí você olha o currículo dos ministros que estão lá. Vamos pegar o Toffoli de exemplo. Toffoli. Quem é o Toffoli? Toffoli que se graduou em direito. Bombou em dois concursos. Nunca foi juiz, nunca foi promotor, nunca foi advogado de sucesso, sempre foi um advogado do Partido dos Trabalhadores. Não tinha um livro escrito, nunca teve um artigo científico de relevância para o direito escrito, não era professor de absolutamente nada e se tornou ministro do STF. E ainda você vai lá no currículo dele, se ele está no site do STF, ele mente no currículo dele. Mente dizendo que ele é professor convidado da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, coisa que não é, porque não dá. Porque o regimento interno da USP aceita convidado sem doutorado para a pós-graduação pelo prazo máximo de três anos. Então já venceu o prazo que ele colocou lá. E se fosse, estaria no site, coisa que também não está. Então, mente no currículo, não tem qualificação. Então hoje a gente tem uma corte formada majoritariamente, salvo uma exceção e outra, pela ralé do mundo jurídico. Então se é ralé do mundo jurídico, é mundo político. E aí é político com mais poder do que político com menos poder. É o político que só sai com 75, quanto o político que tem que pedir voto. É óbvio que vai causar essa assimetria de coisas. Mas, Pauvinato, você está sendo injusto com o Toffoli. Porque ele tem uma grande qualidade. Qual? Ele foi aprovado na rigorosa sabatina do Senado. Isso é para poucos, hein? Poucos conseguem passar naquele rigor de sabatina. Agora, aquela sabatina é mais fácil você passar na sabatina de menino do STF do que passar em banca de TCC de faculdade sem reconhecimento do MEC. Exatamente. Fique claro que eu estava sendo irônico. Mas eu estou falando a verdade. Claro. Ele tem uma comenda também, Luiz. Ele é amigo... Falaram, eu vi que ele era amigo do amigo do meu pai. Ah, sim. Essa é a maior comenda que alguém pode receber no Brasil de hoje. Desculpa ter de ter ouvido. Não, imagina. Agora, o silêncio do Senado é ensurdecedor, né? A oposição agora está querendo convocar o ministro Celso Amorim para falar sobre Venezuela. Eu acho que a oposição, antes disso, deveria exigir um posicionamento oficial do Senado Federal. Qual é a oposição do nosso Senado? Qual é a oposição do nosso Senado? Você está preocupada com a eleição municipal. Ah, então tá. Agora, pega agora, agosto. Quantos dias de trabalho vão ter? Seis. Setembro. Três. A oposição vai fazer o quê? Alguém se posicionou contra trabalhar três dias do mês? Não. Não. Agora, se fosse... Se Mussolini estivesse na Itália hoje, ele não saía nunca do poder. Porque como é que você ia derrubar o Mussolini na tuitada? Que virou isso! O povo quer derrubar o Mussolini na tuitada! É. Como é que faz uma coisa dessa? Não faz! E aí a gente fica aqui, ó, chorando as pitangas. Até na Venezuela, pode ir na rua. Na Venezuela, tudo bem, você corre risco? Corre! Mas o povo tá aí, ó, na rua, falando, ó, a eleição teve fraude, a eleição teve fraude. E a nossa eleição teve fraude. Não tô falando de urna, tô falando de processo eleitoral. Ninguém pode falar nada. Ah, você pode, você é direito autorizado. Não, eu tenho dinheiro pra pagar advogado ainda. Que a hora que acabar, também acabou a farra. Mas, Paz, o Maduro tá fazendo lives ao vivo, mostrando quebrarem patrimônio público. Ele vai utilizar isso com argumento, vai esperar todo mundo cansar e vai usar todo mundo no entorno. Brasil, tarará, mídia, quem quer que seja, esse bando de indivíduos que não sabem o que querem fazer, ele vai esperar todo mundo cansar de latir. Quando cansar, aí ele vai utilizar as forças de segurança, que são várias, e vai descer o cacete nele. A pressão vai vir, vai vir, vai vir, a toda. E ele tem seis meses pra entregar o poder, admitindo que ele tenha sido derrotado, que é o que todos nós acreditamos. Ele tem seis meses pra entregar o poder. Que democracia é essa nossa? Notem bem. Se você faz uma pergunta pro ministro da Justiça, vem aquele imbecil da AGU, Messias, e processa você. Porque o Brasil já criou o aparato contra a democracia, que é, você não pode contestar. Então, contestou, você é processado. É, pessoal, só quem não tem olhos ouvidos, pra ver e ouvir o que está acontecendo no nosso vizinho, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil. A mesma coisa, o mesmo cenário, né? As pessoas foram às ruas pra contestar que não teve transparência. As pessoas cobram transparência. Pô, ganhei. Cadê o VAR? Mostra aí o VAR, cadê o VAR, pra mostrar as provas da minha vitória. Tem que provar, né? Tem que provar. E aí? Tem que provar. Simplesmente, prova a vitória. Todo mundo vai aceitar de bico calado e voltar pra sua casa. Aqui no Brasil, uma massa esmagadora ainda da população. Tem grandes dúvidas. Grandes, não é pequenas. São grandes dúvidas, né? Uma parte esmagadora. Basta fazer uma enquete aqui no canal. 99% das pessoas vão dizer que tem dúvida sobre o que aconteceu. Aqui no caso, as pessoas pediam o tal do código, né? Queriam ver o tal código aí que muita gente nem sabe o que é. Eu não sei o que é. Eu só sei que muita gente falou desse código que ele queria comprovar. Então, se ele teria como provar, a gente não quer saber. As pessoas não queriam saber se era código ou não. Elas queriam ver. Realmente, deu barbudinho. As ruas mostram uma coisa diferente. As ruas do Brasil mostram algo bem diferente do que se é falado. Muito diferente mesmo. Um não pode sair de casa. O que sai, sai com seis seguranças, tudo, ó. Com guarda-chuva na mão. Eu vi. Eu vi o vídeo dele andando na rua com guarda-chuva na mão. Segurança dele. Aí ele vem e fala que covardes que andam armados. O cara anda só com seis, né? Mas os outros é covardia. Ele andar com seis metralhas não é. Mas o cara que anda com um agarro chinamente dele, cidadão de bem, que é pra proteger a sua família, não é nem andar, né? Proteger ali sua casa, pra ele isso aí é covardia. Porque tem que deixar o bandidinho entrar na sua casa e levar tudo que ele quiser. Por causa da sociedade. O misto que fica ostentando na cara dele. Ele se sente vítima da sociedade. Vai lá e pra obter a mesma coisa, ele rouba e mata a pessoa pra tomar uma cervejinha, né? Isso aí, sinceramente, é difícil da gente engolir e dificilmente acreditar que pessoas tiveram coragem de pôr esse cara lá. Por isso, hoje, nós vivemos tudo lindo ali, ó. Muro, portãozinho fechado. É mais como há 20 anos atrás, né? Não tinha mússia e ia passar de uma rua pra outra, pelo menos de onde eu morava. Pessoal atravessava o quintal, né? O que usava um quintal pro outro era uma cerca de, na maioria das vezes, arame liso. Nem era arame farfado, né? Era, na maioria das vezes, era arame liso. Arame farfado só quando era aquele vizinho chato, nojento. Ele vivia isolado, que ninguém nem gostava nem de conversar com ele. Aí, aquela pessoa nojenta, aí ele tinha um arame ali, farfado, já dizendo que ele era chato e nojento. Mas, hoje, olha o caráter das pessoas. Não tem como confiar em ninguém, né? Tá difícil. Olha isso aqui. Coincidência, né? Maduro manda prender mais de 800 venezuelanos que protestam contra o resultado que ele apresentou às pessoas. Mas tem a foto das pessoas mostrando o que realmente aconteceu, né? Eu acho a foto aqui. Os próprios caras lá que fazem a contagem, sem perceber, porque faz parte do esqueminha dele, postaram essa foto aqui, ó. Sem perceber. Ó. Ó. Um aqui só azulzinho. Isso aqui deve ser alguma região, né? Mesmo assim, a massa esmagadora tá azul. Azul, no caso, é a oposição. Bateu a céu. Ou, propositalmente, também, pra mostrar à população o que está acontecendo, né? O que é 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 o que Obrigado.